E aí, Altamir, beleza? Vamos mostrar para o nosso público a nossa trepadeira Flor de São Miguel hoje, totalmente florida? Isso aí, é. Que espetáculo que está aí, Altamir. Vamos falar um pouquinho da Flor de São Miguel para o nosso público, Altamir? Sim, mas antes de nós falar, eu quero convidar os amigos para se inscrever no nosso canal e apertar o sininho, né? Poxa, que coisa espetacular que está isso aqui, olha aí que florada. Altamir, a Flor de São Miguel é uma trepadeira? Sim, é uma trepadeira. Certo. E como é que ela nasce, Altamir? Por estaquinha, né? Por estaca. É fácil de nascer? Sim, é muito fácil. E é verdade que depois dessa florada, ela solta uma espécie de botõezinhos, de sementinhas que dão mudas? Isso aí, é. E aí é só transplantar? Só transplantar ela. E como trepadeira, ela precisa do que, Altamir? Um arame, assim que nem está aqui, né? Ou em cima do muro, né? Assim, um pergolado, uma estrelícia. Aí é bem também, né? Olha, eu vou mostrar para vocês as baguinhas ali, ó. Ela dá essas baguinhas aí, ó, que são sementes. Então dá para plantar numa treliça, dá para plantar um pergolado, dá para plantar num caramanchão, numa cerca. E ela floresce quantas vezes por ano, Altamir? Eu acho que é uma vez por ano só, né? Sempre na primavera? Só na primavera, é. E a florada dura bastante tempo? Dura muito tempo, né? E para fazer muda é uma estaquinha e bota na água e deixa. E deixa planta na terra, né? E nasce em vaso, Altamir? Ela se dá bem no vaso também. Certo. Só que tem que ter uma cor para ela se grudar também, né? E o vaso tem que ser pequeno ou grande? Pode ser, tem que ser grande, né? Tem que ser um vaso grande. Olha aqui, eu vou mostrar de longe para vocês verem, ó. Que espetáculo que está essa flor de São Miguel. Outra coisa, Altamir, ela gosta de sol ou de sombra? Não, de sol, né? Gosta de muito sol, né? Aqui ela pega direto sol, né? Certo. E ela atrai muitos pássaros, abelhas, borboletas. Sim, abelha, borboleta está direto aí, né? Eu vejo a flor também, os outros passarinhos que gostam, né? Que ela tem um docinho, né? Certo. Aí ela vem bastante, né? Está cheio de abelhas aí, né? Sim. Olha cada caixa de flor maravilhoso. E ela vem rápido, Altamir? Muito rápido, né? Certo. A gente fez uma mudinha até, que está na nossa casa. Aqui nós estamos em um ambiente fora da nossa casa. Esse pé deve ter o quê, Altamir? Quantos anos? Ah, esse aqui já tem uns cinco anos, né? Cinco anos para mais. Olha ali, eu vou mostrar aqui. Dá para vocês verem as sementinhas, que ela vem bem facilmente de sementinhas. E as abelhas. E olha ali as abelhinhas, ó. Como estão carregadas de abelha, porque é uma planta muito melífera. E atrai muitos, muitos passarinhos, beija-flor. Olha aí, ó. Borboletas. É uma planta maravilhosa. A pena que não tem cheiro, né? É. Ela não tem muito cheiro assim, né? Só se chegar bem pertinho para sentir alguma coisa. Certo. E me diz uma coisa, Altamir. Ela precisa de muita rega? Não. Aqui ela só pega a rega da chuva mesmo, né? Rega da chuva. Isso. Mais nada. Mais nada. E me conta outra coisa. E precisa fazer uma boa adubação nela? Sim. Adubação a gente faz, né? Com o que você faz? Eu faço com o Bokashi e o Seizinho, né? Bokashi milagroso do jardineiro amador e o substrato fertilizante Seizinho. Isso. O Bokashi é um composto japonês orgânico com micro-organismos e o Seizinho é um composto exclusivo do jardineiro amador, uma fórmula exclusiva, que vem seis adubos, seis nutrientes num produto só. Isso aí. E que quantidade você usa? Quantos pés tem aí, Altamir? Aqui tem um, né? Um pé só? Tem só um pé, só que ela alastrou bem, né? Poxa, que loucura. Olha só. Alastrou maravilhosamente bem. E que quantidade de Bokashi de Seizinho, esses adubos de fermentação e liberação lenta você usou para plantar ou para cuidar dos nossos pés da trepadeira de São Miguel, da flor de São Miguel? Isso aqui eu boto uma xícara de Bokashi e uma de Seizinho, né? De quanto em quanto tempo? Ah, uma vez por mês só. Uma vez por mês. Isso. E ela aceita a poda? É, se quiser poda, dá, né? Certo. Mas só que nós deixamos assim, né? Não podamos. Ela vai grudando, né? Vai grudando. Numa treliça, numa caramanchão, num pergolado. Se for num lugar apertado, já tem que podar, né? Quando ela acaba florada, né? Certo. E como é que você faz essa adubação, Altamir? Eu boto lá no pé dela, eu faço buraquinho e boto os adubos dentro e tampo, né? Certo. Para não... Porque ele tem um cheiro, né? E aí eles vão fermentar e soltar os nutrientes, é isso? Isso aí. É tudo debaixo da terra, né? E fica... O nutriente fica lá, né? E ela gosta de sol, de terra orgânica, então. Isso. Olha só que espetáculo que está isso aí. Sinceramente, eu não imaginava que ela fosse dar essa florada tão intensa. E é um roxo azulado, né, Altamir? Sim, sim. Muito bonito, né? Certo. E esses adubos, quem quiser eventualmente comprar os nossos adubos, encontra onde, Altamir? Aí tem que entrar no nosso site e no nosso WhatsApp, né? Certo. Tem alguma promoção? Sim, tem a frete grátis, né? Para o Brasil inteiro, né? Frete grátis para todo o Brasil. Então, planta e flor de São Miguel. Nosso site é www.jardineiramador.com.br E o nosso WhatsApp é 47996-520019 Isso. Entregamos com frete grátis em todo o Brasil. Nós não vendemos plantas, né, Altamir? Claro. Quem quiser comprar uma muda pronta, tem onde comprar, Altamir? É, pode comprar na Mondini Planta, né? É, tem que quem quiser comprar as trepadeiras lá na Mondini Planta, que é a nossa parceira com mais de 40 anos de experiência no mercado de plantas frutíferas, ornamentais, trepadeiras, flores, rosas, frutas. Enfim, tudo que você precisar para a sua horta, pomara e jardim, você compra no site da Mondini Planta. Entre no site do Jardineiro Amador, procure o banner da Mondini Plantas. Isso aí. E ganhe um desconto de? 15%. 15%. São nossos parceiros e são parceiros firmes. Isso aí. Outra coisa que eu queria te perguntar, Altamir. Ela adoece fácil? Não, é muito difícil, né? Difícil adoecer? Não, não, nunca adoeceu, né? Está aí esses anos tudo. Certo. Não precisou botar nada, né? Não precisou botar nada. Não pega fungo, a formiga não vem, não dá larva, não dá largata. Nada, nada. Nada. Poxa, muito linda essa flor de São Miguel, né? Essa trepadeira flor de São Miguel. E dizem até, Altamir, eu não sei se é verdade, que ela atrai bons fluidos, é verdade? Dizem que é, né? Porque é de São Miguel, né? São Miguel, São Rafael e São Gabriel. Isso aí. Que são os arcanjos, né? Sim. Então, pessoal, está aí para vocês assistirem. Olha só que vídeo espetacular da flor de São Miguel. A gente já tem um vídeo mostrando um outro pezinho, um vídeo mais antigo, mas eu nunca tinha visto uma florada dessa intensidade, com essa quantidade de flores da flor de São São Miguel. E ela está também pelo lado de dentro, né? Sim, está cheia, né? Então, pessoal, se vocês quiserem ajudar o canal, curtam, comentem. Comentem, compartilhem e apertem o sininho. E apertem o sininho. E mais uma coisa que eu queria pedir para vocês. Se vocês puderem, deixem um comentário, uma dúvida, uma pergunta para nós, porque o Altamir vai mostrar para vocês e responder para vocês todas as perguntas que vocês tiverem para fazer para nós. Olha só que imagem maravilhosa da nossa trepadeira flor de São Miguel. Se inscrevam no canal, porque isso ajuda muito a gente. Está espetacular isso aí, Altamir. Muito bonito. Parabéns. E vamos curtir, gente. Curtir, comentar, se inscrever no canal e apertar o sininho, porque aqui nós aprendemos de jardinagem amadora. Rápido e fácil, sem complicações. Rápido, fácil e sem complicações. Valeu, meu irmão.